Eu estou aqui para poder sair da linha Esteja certa que você também vai entrar na minha Se você sabe o que quer Então me passa essa pé Mas se não sabe o que quer Então é melhor desistir Minha mão no Altai Bota a mão no Altai Minha mão no Altai Bota a mão no Altai Minha mão no Altai Bota a mão no Altai Porque o do do Altai Bota a mão no Altai Bota a mão no Altai Eu quero ver sua mão no ar Danse a noite sem parar Bota a mão Esqueça agora as suas preocupações É O que acontece é que fica só entre eu e você Porque essa é uma parte de você que você quer esconder Posso dizer olhando no seu olhar o que você está a pensar É hora de dançar e ir até o chão Nessa noite joga o meu jogo então Se está solteiro me deixa eu ver Coloque a sua mão no Altai Bota a mão no Altai Eu quero ver sua mão no Altai Dance a noite sem parar Te quero perto, eu quero te sentir Eu quero o que você quer, então sinta o beat Te quero perto, eu quero te sentir Eu quero o que você quer, então sinta o beat Eu quero ver sua mão no ar Dance a noite sem parar Ninguém está te olhando, deixa a luz brilhar Faça o que quiser, faça o que gostar E pouco importa o que eles vão pensar Só mostre pra mim, bote a mão no ar Eu quero o que você quer, então sinta o beat Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!